Olha só essa situação, uma mulher ligou para a polícia e pediu pizza. Eu vou repercutir agora os mecanismos, não é mesmo? Que estão à disposição das mulheres para que elas possam pedir ajuda. O botão do pânico, por exemplo, tem salvado centenas de mulheres aqui em Santa Catarina no momento em que elas conseguem, de forma rápida, acionar a segurança pública e, desta forma, escapar dos assassinos. Este caso repercutiu aqui em Santa Catarina. A jovem que ligou para a polícia pedindo uma pizza, sabendo que do outro lado estava a ajuda, que do outro lado estava o socorro. Você vai ver agora como as mulheres que vivem nestas condições podem pedir ajuda. Dá só uma olhada. Polícia Militar, bom dia. Oi. Oi, gostaria de pedir uma pizza. É mesmo? O áudio que você acaba de ouvir não é um trote. É um pedido de socorro. Do outro lado da linha, uma mulher vítima de violência doméstica. Eu queria que viesse entregar aqui na minha casa, urgente. É urgente? Tu pode me passar o endereço aí? Já foi tomado algum procedimento, mas... Só de sim ou não? Não. Não? Então tá, daí tu só abre, tá? É só tocar o interfone que eu abro para você subir aqui. A situação aconteceu no litoral norte, na cidade de Itapema, na última semana. A ocorrência foi gerada como um pedido de pizza, mas na solicitação, quando o sargento repassou, ele pediu para então que encaminhasse uma viatura mais rápido possível e quando chegasse no QTH, que fosse então solicitado para a guarnição não se identificar como policial. Três minutos depois da ligação, os policiais chegaram à casa da vítima. O soldado Ricardo e a soldado Andressa estavam de plantão. Foi tocado no interfone onde ela atendeu, aí a guarnição o contatou informando, ó, aqui é a pizza que você pediu. Ela disse, não, pode subir. Abriu a porta e a guarnição subiu até o local, tocou na campainha e ao abrir a porta, né, o autor, quando se deu conta que era uma guarnição policial. A vítima vivia uma situação de cárcere. Ela até nos relatou que já tinha feito os outros boletins de ocorrência e ela nos chamou de novo essa vez porque ela já estava em processo de mudança para a cidade dela, que era Jaraguá do Sul, e ele não deixava ela sair de casa. O agressor foi preso em flagrante e a vítima pôde voltar para a sua cidade e aguarda pela medida protetiva. Depois do pedido de ajuda, a vítima pode solicitar uma medida protetiva para manter o agressor longe. Ela também passa a ser acompanhada pelo programa Rede Catarina. E no celular fica disponível um botão de pânico para pedir ajuda, se preciso. Ela é orientada, ela passa, então, se ela não tem o aplicativo que é necessitado, ela deve instalar. E aí a guarnição, né, a patrulha Maria da Penha, aciona, né, na verdade não aciona, ela deixa disponível o botão do pânico para esta mulher. O aplicativo é de fácil acesso e pode ser baixado de graça por qualquer pessoa. Nada mais é do que uma função que caso ela receba a informação ou mesmo veja o agressor próximo dela, quando ele não deveria estar ali, ela clica naquele botão, não precisa fazer mais nada. Aquilo faz um alerta imediato à central de emergência onde ela está e a central de emergência aciona o quanto antes a viatura mais próxima do local para daí poder fazer, inclusive, o flagrante do homem que está descumprindo a medida protetiva de urgência, já que é um crime. No ano passado, foram requeridas 19.702 medidas protetivas no Estado, segundo o Tribunal de Justiça. São exatamente 3.523 mulheres sendo acompanhadas que têm botão do pânico, mas acompanhadas nós temos quase 5.000 mulheres. Só em 2022, oito mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado. Em 2021, o número chegou a 55. Seja através de ligações, do aplicativo ou do sinal vermelho, para a vítima é preciso pedir ajuda. E para quem está à volta, é preciso prestar atenção nos sinais. Mas a gente sabe que a violência doméstica não é só violência física, né? É violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual também. Então, engloba outras coisas, não só a agressão física em si. Então, quanto mais a gente denuncia, mais a gente vê as coisas e externa isso, mais segurança a gente tem durante a população. Meio dia e 13, você viu? Ela conseguiu salvar pedindo pizza. Tem uma campanha, né? As mulheres fazem um X com batom quando estão na rua, na farmácia, por exemplo, também para sinalizar que precisam de ajuda. Mulheres, ganhem coragem. A gente sabe que é difícil, muitas vezes, não é mesmo? Este sujeito entra na cabeça dessas vítimas, faz com que elas acreditem que ele é a única solução de vida para ela. E, na verdade, existe uma rede de apoio gigantesca com atendimento social, de saúde, de estrutura pública e de pedidos de socorro para que esta mulher deixe esse ambiente completamente tóxico e para que as medidas contra este agressor sejam tomadas. Por elas, a nossa campanha aqui do SCC, que traz informação. Nós estamos há meses trazendo informações relevantes para ajudar você, mulher, ou alguma familiar de você que me assiste a sair desta situação. Isso significa salvar vidas.